Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider e sejam bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje é um vídeo, mano, muito importante pra mim porque é o último vídeo de Farmcraft Pô, mano, essa série rendeu muito bem no meu canal, fui muito feliz de ter gravado ela E eu vim aqui hoje apenas para terminar todas as construções dela, mano Não adianta a gente encerrar a série sem a gente ter feito todas as construções que o servidor nos proporciona, beleza? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Está comigo hoje aqui o Golden Glasses E aí, Golden? E aí? Ó, ele só demorou pra responder, mas foi legal E tá aqui o André Bocali, dota! Já é, mano! Já é, velhinho! Bom, galera, meus parças estão comigo, mano E é o seguinte Bom, gente, eu quero dizer pra vocês Quem não assistiu essa série, na verdade Vai estar aí um link agora É... Na sua telinha aí aparecendo um card, na verdade Ô, lixo! Vai aparecer aí, galerinha, um card na sua tela Mostrando aí A playlist, velho Com todos os episódios da série, que foi muito top Nessa série, foi uma série muito épica pra mim Porque eu pude Eu pude trazer vários youtubers Entre eles eu trouxe o Loppers, mano O Loppers Player veio gravar aqui comigo Ele gravou comigo, velho Entre eles está o... O Mr. Luis BR Está o Coringa Aí eu trouxe os inscritos Eu trouxe o Golden Eu trouxe o André Em outros episódios E foi tudo muito top, galera Eu queria pedir pra vocês Pra assistirem esse vídeo até o final Porque vai ter uma surpresinha lá no final E só vai saber quem assistiu, hein, mano Ó, não é lá no final, não Mas é mais ou menos no final, gente Bom, mas já chega de conversa E como eu falei pra vocês Eu quero terminar De... É... De construir todos os... Todas as casas Que nós podemos construir aqui, mano Eu vou comprar um terrenozinho aqui, velho Vou comprar esse terreno aqui Como vocês estão vendo aqui, ó Ô, seus amigos Não, nada de amigo, não Como vocês estão vendo aí Tem meus... Ó, dá alimento Um outro porco lá Que eles vão fazer filhar Ah, não pode Só pode três Ih, matei porco Não mata porco, não Bom, gente É o seguinte Eu tive uma ideia, mano Muito bacana E vai ser o seguinte A gente ainda não tem o canil E nós vamos agora Eita Falta muita coisa, velho Tem madeira E tem 16 de couro, galera Eu vou fazer o seguinte Nossa, eu tinha 16 de couro ainda agora, velho Mano, então vai demorar um pouco, galera Porque eu vou precisar farmar esse couro, mano A madeira eu acho que eu consigo aqui Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Eu acho que eu tenho aqui nesse baú, velho Aí, madeira tem os 28 aqui Tem mais 60 e pronto A madeira a gente tem, mano Madeira a gente tem Deixa eu olhar direitinho aqui Isso, é um pack de madeira de carvalho e 16 de couro Os 16 de couro a gente vai demorar um pouco Porque a gente vai ter que farmar aqui nas vacas Mas antes eu vou fazer o seguinte Como a gente tá com algum dinheiro sobrando Eu vou aqui na parte de conhecimentos E permitir criar esse tanto de livros Não quero Permite extrair muito couro de vaca com espada Muito mais Esse aqui é 2.500, mano Como eu tô com dinheiro sobrando Eu vou comprar esse conhecimento aqui Agora nós podemos matar uma vaca E vai vir muito couro Mas pra isso o nosso bebezinho vai ter que crescer Então a gente vai demorar um pouco Enquanto isso a gente vai colher algumas coisas aqui, beleza? E eu vou traçar outras estratégias E já já a gente volta Você fica mexendo com todo mundo aí, Solinho? Eu nem bati Ó, tá me batendo aí, ó Vai pra onde? Vem aqui Vem, vem, vem aqui, vem Ah, não pega Que lixo, velho Ai, eu vou morrer Você quer cenoura? Eu vou morrer Toma cenoura aí, ó Otário Galera, nós voltamos aqui Conseguimos aqui o material, mano E agora nós vamos criar aqui a nossa patrulha canina, mano Vem cá Quanto é mais isso aqui, ô Andrei? Você vai bater em mim aqui E vai ver o que os cachorros vão fazer com você, beleza? Que susto, mano Aí, galera Olha só o nosso cachorrinho Tem umas caminhas lá, velho Caraca Que daorinha, velho Olha aí, ó Ô, Llovinho, Llovinho Ô, vem cá Bate em mim, Andrei Pra ver se ele vai atrás de você Não, deixa eu bater em você Nossa Vai Ele ficou adulto, ó lá Vai morrer Eles tão vindo atrás de mim Você tem a patrulha canina também, Otário? O cachorro é meu O cachorro é meu Tá, vai, vem cá O Andrei roubou Eu não roubo meu, velho Ah, ele me segue, velho Você já tinha essa construção? Não, aí, aí Ah, tá É porque você é da minha fazenda também Mexe com minha patrulha canina aí, ó Seu mané Ah, dá pra eu dar bife Eu vou ficar aqui na casa Pega, filho Pega aí, pega aí Cresce logo Eu vi o Godinvino Achei que era um cachorro Mas é Vai, cresce, cresce Boa, galera Compramos mais um terreninho aqui, mano E vamos fazer uma construção Só por fazer, velho Mas ela realmente Ela não tem muita Serpentinha aqui no cérebro Porque é muito difícil achar cacto E é a construção de cacto Que a gente tá fazendo agora Aí, galera A farmzinha de cacto Tá construída Mas como a gente não tem cacto Galera, olha só O Godin, ele pegou lá um cacto E trouxe pra nós aqui, mano Só que é o seguinte Pra gente poder Plantar o cacto Nós temos que adquirir o conhecimento, velho E é 400 moedas E precisa de 50 de nível, velho Então a gente vai comprar aqui E ficou só com 3 de Com 3 de nível, velho A gente agora pode sim Cultivar o cacto, velho Mas tá aqui Só tem um aqui Depois que ele for crescendo A gente vai quebrando E colocando aqui Beleza, mano Vamos ver o que é que mais falta aqui, velho Eu vou Vou comprar mais um terreno, galera Porque eu tava analisando E é o seguinte A gente ainda não tem Essa biblioteca, mano São por 5 blocos de ouro E 10 livros Nossa, velho E a gente também não tem A arena PVP Isso aqui seria legal, velho Dava pra fazer uns eventos Bem daorinha, velho Que no caso são Um pack de pedra lisa E 64 de madeira, mano Fora isso, galera A gente já tem As plantações A gente tem a cabana do lenhador A gente tem o armazém Ah, plot-me livre A gente não tem uma plot-me livre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Não, plot-me livre Não serve pra nada, mano Vamos, vamos, vamos Vou crescer o cacto Plot-me livre É pra você construir Sim, sim, sim Deixa eu fazer Só pra gastar dinheiro Eita, nossa Você começou a construir Isso aí não Coloquei uma plot-me livre aí Quase embaixo da ponte Aê Agora sim Nós temos um espaço livre, mano Tem que pegar aqueles blocos Vamos comprar mais um terreno Ô, tô ricão, mano Só comprando terreno Não, aqui, ó Tô com zilhões de reais Zilhões de reais Mas agora só tem 4k e 97 E 79 Quer dizer Troquei Vamos ver qual é a próxima construção aqui A gente ainda não tem arena Eu acho, velho Que o bloco O ciclo de ouro é mais fácil de conseguir, mano Vamos lá, galera A gente vai ter que ir agora minerar, velho Porque a gente precisa de 10 livros E precisamos também de 5 blocos de ouro, mano Então, eu acho que isso aqui vai demorar mais Porém, o da arena pvp, velho É mais fácil Porque a madeira a gente já tem, mano E só falta agora as pedras lisas Que é mó fácil de conseguir Então a próxima construção vai ser a arena pvp Vamos lá, meu time É hora de minerar, mano Ah, não Não Bom, galera Nós conseguimos aqui os itens Agora vamos em barra construir, mano E vamos aqui agora para construir a nossa arena, mano É isso? É, velho Agora vai ter pvp a solta, hein, mano Olha só, galera Agora nós estamos aqui, mano Olha que top Vamos fazer um teste, velho Peraí, peraí É, tem que dar barra duelo Barra duelo É? É Use o nick Ah, é barra duelo Golden Glass Aí, ó Você chamou o Golden para um duelo Eu preciso ter uma arena também Ah, mentira Ah, mas beleza, galera Agora a gente pode ir para o fight aqui na nossa arena Na nossa arena top Eita, e agora? Como é que sai daqui? Gente, a gente acabou de construir aqui o altar místico, mano E eu ganhei uma chave do altar místico Que eu não sei o que fazer com ela Use a chave em uma estante de livros Eita, nós Virou uma caixa Uma caixa misteriosa, mano Aí, ganhei pau Meu Deus do céu Eu não quero pau, não Você precisa ter uma chave para ligar Beleza, galera Mas já mostrei para vocês aí Que mais uma construção foi feita Eu vou ver se ainda é possível fazer alguma construção aqui Bom, pessoal É o seguinte, mano Eu estou me despedindo aqui Dessa incrível fazenda, velho Nossa, mano Estou feliz e triste Ao mesmo tempo feliz Por tudo que essa série rendeu aqui no nosso canal Não sei nem se esse vídeo vai pegar tanta view Como antes pegava, velho Mas, gente, cara Nossa, foi muito épico essa série aqui E eu queria de verdade Deixar os agradecimentos aqui a vocês Muito obrigado, galerinha Vocês foram demais aqui, mano Eu quero agradecer ao Golden Ao Andrei Todos que participaram do vídeo, mano Foi muito top Inclusive alguns inscritos que participaram com a gente Alguns youtubers Muito obrigado a todos, mano Se você ainda não assistiu essa série aqui Por favor Vai na playlist que tem na descrição Deste vídeo aí E assiste, beleza? Agora, mano Eu vou ter que me despedir de vocês aí, velho E... Tomara que... Surge aí novos farmcraft aí Quem sabe, né, mano? Bom, galera Até a próxima aí Obrigado por tudo E fui! Se despede Andrei Se despede Golden Chegou mais um fim de uma série Essa foi muito especial pra mim Mas... Tudo que começa Tem um fim, né? Eu vou ficar aqui Voltamos aqui Oxi Oxi Como assim, mano? Que isso, mano? Onde é que eu tô?